Música Eu tenho um pouco mais revoltado com tudo Porém agora com muito mais conteúdo Pra bater de frente Com a onda e da dura neste ambiente Onde a de amor se misturam De Dante a Dead, Penta, Ganachal A mania e de Anamidora irracional E ao dizer pouco dano permanente o letal E ainda em medo, isso é fenomenal Música To protesto na área, invadi nessa praça A molida é desgraça pra acordar essa massa E ao contrário do que estão no tremer Que figura meu irmão me botar pra fuder To protesto na área, invadi nessa praça A molida é desgraça pra acordar essa massa E ao contrário do que estão no tremer Que figura meu irmão me botar pra fuder Então Voltei preocupado, não me esqueço por nada Sempre na disciplina separada Errado, entre a balança da desistar e a lei da navalha Vocês sabem, doutor, vitada, mas não falha Você que te parece um tanto marginal Periferia, amigo, pra vital E todos na corrida do milhão Nós estamos a duzentos aqui na contramão Então proteste na área, invadindo essa praça Abolindo a desgraça pra codar essa massa E ao contrário do que estava a tremer Me figura, meu irmão, vim botar pra suzer Então proteste na área, invadindo essa praça Abolindo a desgraça pra codar essa massa E ao contrário do que estão a tremer Me figura, meu irmão, vim botar pra suzer E aí, no!